Bom dia, segundo ano! Vamos começar mais uma aula de história. Vamos conversar mais um pouquinho sobre a importância das fontes históricas. Nós já sabemos que durante a evolução da humanidade determinados objetos também evoluíram, mas não perderam sua função. É o caso da televisão, da bicicleta e de muitos outros objetos que nós encontramos por aí, que existem há muito tempo, que evoluíram com a humanidade, mas que não perderam a sua principal função. Sabemos também que as fontes históricas são importantes porque, através delas, nós conseguimos perceber os hábitos das pessoas naquele momento da história. Por exemplo, uma família que assistia televisão em 1950, é completamente diferente de uma família que assiste televisão hoje em dia. Em 1950, nós conseguimos perceber o estilo de roupa que essa família usava e até mesmo os programas que essa família assistia. As coisas mudaram, as coisas evoluíram, mas tanto as famílias quanto os objetos continuam os mesmos. As fontes históricas são fundamentais para que possamos entender a evolução da humanidade. Nós temos fontes históricas que nos contam histórias de muito antes dessas invenções que nós acabamos de falar. Fontes históricas existem desde a pré-história, quando nós encontramos fósseis e desenho nas cavernas. Olha só a importância desses documentos. Hoje em dia, as fontes históricas podem ser registradas através de diário ou através de fotos, vídeos e até mesmo as propagandas de determinados objetos. Cartazes de cinema são excelentes fontes históricas. Você sabia? Se observarmos mais atentamente, elas estão dentro da nossa casa. Certidões de nascimento, de casamento, fotografias mais antigas. Todos esses objetos são documentos e também são fontes históricas. É muito legal falar sobre esse assunto e é muito bacana conseguir perceber como esses objetos também nos contam uma história. Na etapa passada, eu convidei vocês a construírem uma caixa do tempo com pequenos pergaminhos onde vocês escreveram o que nós fazíamos antes da pandemia que nós estamos vivendo em 2020, o que nós fazemos agora e o que faremos após a pandemia de 2020, a pandemia da Covid-19. Esse material que cada um de vocês produziu é uma excelente fonte histórica. Daqui uns anos, vocês poderão contar essa história para os seus filhos, para os seus netos. Vocês vão contar a história dos dias atuais, da pandemia que nós estamos vivendo e vocês produziram um documento. Vocês produziram um objeto que vai ficar guardado, se for o desejo de vocês, por muitos anos e que comprova os dias de hoje. Olha só como as fontes históricas estão ligadas e como elas são importantes para o presente, para o passado e para o futuro. O que nós não podemos deixar escapar é que fontes históricas, elas são reais. Elas nos contam uma história real e não uma história imaginada. Por aqui, agora, eu vou finalizando o nosso encontro. Vocês vão achar um exercício de fixação lá no livro de atividades, que é esse livro bem fininho. Página 71, 72, 73 e 74. Vocês vão ter que usar a imaginação. E todo o conhecimento que nós já temos até aqui sobre fontes históricas. Mas eu sei que você vai tirar de letra esse momento e vai arrasar. Ao final, registrem com uma foto bem nítida e mandem para mim. Um super beijo para você e a gente se encontra muito em breve. Tchau, turminha!